Muito boa tarde, obrigado, queria agradecer novamente ao Britz, ao Mauro, é uma honra, é um prazer estar aqui novamente, muito bem acompanhado pelo Luiz, pela Mônica, então, vamos lá, me coube aqui apresentar essa discussão sobre qual seria hoje em dia o papel dos inibidores de protease, esses são meus potenciais conflitos de interesse. Então, evoluímos muito na terapia antiviral, graças a Deus, esses slides são atualizados a cada tempo, esse aí já está até um pouco desatualizado, mas aí no varandão da saudade a gente vê que algumas medicações foram ficando para trás, graças a Deus foram ficando para trás, a gente discutiu isso ontem, algumas não deixam a menor saudade. O único milagre da década de 90 chama-se Lamivudina, a Lamivudina é um milagre, ela enterrou todos os seus contemporâneos e continua viva e muito viva, como o Dr. Soto Ramirez falou agora há pouco. Mas, os inibidores de protease, embora tenham sido as estrelas do início da terapia antiviral altamente eficaz, com o passar do tempo acabaram sendo passados para trás, de certa forma, pelos não análogos e depois pelos inibidores de integrase, por conta principalmente de carga de comprimido, por conta principalmente de questões de tolerabilidade. Hoje em dia, como já foi dito também, vivemos a era, indiscutivelmente a era dos inibidores de integrase. Os inibidores de integrase dominam a primeira linha nas principais diretrizes do mundo, o Dr. Soto Ramirez colocou aqui, da América Latina, mas no mundo inteiro, o que se vê são os inibidores de integrase, inclusive da OMS, por exemplo, que se preocupam com países com restrição de recursos, porque já foi possível, entendendo-se a importância de contar com o inibidor de integrase na primeira linha, já foi possível, inclusive, provocar uma queda de preço que permitisse esse acesso. No Brasil, qual seria então, a gente tem uma, no Brasil a gente tem uma primeira linha muito amarrada, a gente basicamente tem tenofovir, 3C6 e dolotegravir sem muito espaço para uma individualização inicial. Existem algumas situações em que esse consenso colocava que a gente poderia usar de alternativas. A tuberculose praticamente deixou de existir, a gente ainda usa a tuberculose como uma das indicações de fazer gênero pré-tratamento, mas hoje em dia, acredito que a maior parte de nós já esteja usando dolotegravir em dose dobrada nesse contexto. As gestantes também, na verdade, hoje em dia há uma liberação cada vez maior do uso do dolotegravir, então as franjas do uso do dolotegravir, do não uso do dolotegravir, as opções que a gente tem vão ficando cada vez menores. O que a gente tem são os outros lados. O tenofovir, por exemplo, é uma medicação que a gente tem algumas limitações, as nossas opções não são boas de uma forma geral, nem o abacavir, nem o AZT são opções que atendem as nossas expectativas, como já discutimos aqui ontem, o abacavir ainda tem uma série de outros problemas, falta de conformulação no Brasil, a periodicidade do teste é um pouco sazonal, a disponibilidade do teste do HLA, então o abacavir também não é uma boa alternativa. E para a substituição dos análogos ou do dolotegravir, coloca-se aqui as opções com o imidor de protease reforçado com o ritonavir, mas novamente, diante do papel crescente das limitações dos usos de imidrante integrados que estão caindo, qual seria exatamente a situação em que a gente utilizaria o imidor de protease na primeira linha? Bom, a boa notícia é que os imidores de protease também foram melhorando. A gente, os que conviveram com o imidor de protease dos primeiros consensos, sabem que era uma coisa muito difícil, impactava muito a qualidade de vida do paciente. A gente tinha o ritonavir sendo usado como imidor de protease ativo, não como booster, numa dose que era praticamente impraticável, seis comprimidos de 12 em 12 horas. O indinavir, que era considerado o Rolls-Royce da época em relação a alternativas da classe, era uma medicação também que exigia jejum uma hora antes, jejum duas horas depois, ou seja, a longo prazo, era muito difícil ficar comprometido com esse tipo de tratamento. As medicações foram melhorando um pouquinho em relação à sua tolerabilidade, e a situação era tão complicada que o neufinavir foi saudado como um avanço. Neufinavir, um medicamento que a gente tomava 10 comprimidos por dia. Mas, evidentemente, as coisas foram progredindo, e mais recentemente a gente tem essas opções, a tazanavirritona e principalmente darunavirritona, em que a gente tem poucas pílulas, boa tolerabilidade, de uma forma geral, a toxicidade é mais facilmente controlável, embora ainda tenha alguns problemas importantes, principalmente em relação à interação medicamentosa. Não temos aqui no Brasil também uma coisa que seria importante, que são as co-formulações em single tablet. Existe muita diferença entre um imidor de protease e um imidor de integrase na primeira linha. A gente tem alguns dados de estudos comparadores, principalmente com a haltegravir e dolutegravir. O primeiro é esse STG 5257, um estudo que já vislumbrava a época pós-efavirense, que comparou haltegravir com a tazanavir, com darunavir. O que se viu foi que, de uma forma geral, quando você somava a falha virológica com a falha por tolerabilidade, o imidor de integrase em questão já apresentava, mesmo sendo dosado duas vezes ao dia, já apresentava alguma vantagem em relação aos IPs. Mas, novamente, esses IPs já tinham um perfil de tolerabilidade melhor, já tinham um impacto no perfil lipídico mais limitado. Então, já mostrava um potencial maior de ser utilizado pelos pacientes. O estudo Flamingo comparou o darunavir com o dolutegravir e a gente vê que, nos dados gerais do estudo, o dolutegravir para início de tratamento foi estatisticamente superior. Curiosamente, essa vantagem se deu nos primeiros 48 semanas, principalmente no grupo de pacientes com carviral elevada, com carviral acima de 100 mil. O que mostra que, talvez, esses pacientes mais avançados, mais doentes, mais inflamados, têm maior dificuldade de tolerar os m2 de protease reforçados com ritonavir. Mas, fato é que, também, nenhum paciente, nem no braço do darunavir, nem no braço do dolutegravir, realmente falhou com resistência na protease ou na integrase. Como já foi dito aqui pelo Dr. Souto Ramirez, uma das poucas limitações dos imedores integrais seria a questão dos efeitos neuropsiquiátricos. Então, novamente, estamos aqui procurando quais seriam as franjas de utilização de uma outra classe. Alguns estudos já foram mostrados, o Dr. Souto Ramirez mostrou um amplo painel de estudos, esse aí foi um dos primeiros, na verdade, já está, essa referência está antiga, já foi publicada há bastante tempo, uma coorte mostrando que a chance do paciente interromper dolutegravir por eventos neuropsiquiátricos era maior do que com halutegravir e com elvitegravir. E a coorte conseguiram mostrar, como foi mostrado anteriormente, um perfil de pacientes mais vulneráveis a esse para-efeito, que são justamente mulheres, acima de 60 anos e em uso de abacavir. Novamente, a ideia de que abacavir muitas vezes atrapalha mais do que ajuda. Então, teria um papel aqui, o darunavir, para investigar isso foi conduzido esse estudo, o estudo DETOX, que era um estudo que pegou pacientes que não tinham exatamente queixa de insônia, mas eles tinham queixas de qualidade do sono e que estavam em uso de dolutegravir, há mais de quatro semanas, pelo menos. Esses pacientes foram randomizados, então, para continuar em uso de dolutegravir 3TC e abaca até a semana 4 ou trocar imediatamente para darunavir, cobsistate, TAF e FTC. Os desfechos primários eram basicamente diferenças em score, alguns pacientes marcavam pontos também em score de ansiedade, em score de depressão, mas em score psiquiátricos e relacionados à qualidade de sono. E o que se viu foi que na semana 4, havia de fato, não teve falha virológica em nenhum dos dois braços, mas a troca para o esquema com o darunavir, de fato, contribuía para reduzir, para melhorar o score de qualidade de sono e melhorar, assim, pelo menos o self-report, o relato dos pacientes que estavam melhorando a sua qualidade de sono. Então, essa é uma possibilidade, a gente sabe que são poucos os pacientes que realmente se queixam ativamente em relação à medicação, mas é preciso, talvez, que a gente fique um pouco mais atento a essa questão do sono, que pode impactar a qualidade de vida, embora, evidentemente, nem sempre possa ser acreditado ao dolutegravir. Agora, chegando na segunda linha, a primeira linha, como a gente mostrou, as opções, as alternativas para a utilização de algo além dos 2 integrais não é grande. Na segunda linha, a coisa muda um pouquinho. A gente também já discutiu isso ontem. A questão do uso de dolutegravir também na segunda linha, não satisfeito em dominar a primeira linha também, já avança para a segunda linha. E os estudos que compararam o dolutegravir com o IP. Esse é o primeiro, o estudo Downing, que comparou o dolutegravir com o lopinavir, com clara vantagem para a dolutegravir. Aqui, a vantagem foi nítida, não só conseguiu mostrar não inferioridade, como foi estatisticamente superior em termos de eficácia virológica até a semana 48. É importante notar que o lopinavir, ele sofre muito com a questão da tolerabilidade gastrointestinal. Na verdade, o lopinavir não ganha nenhum clinical trial desde o switch mark, lá atrás. Desde então, ele vem perdendo pontos justamente por conta do perfil de tolerabilidade. Mas mesmo pensando no Downing, a gente vê que, como é a marca dos estudos conibidores de protease usados pela primeira vez, nenhum paciente no braço lopinavir falhou com resistência na protease. E dois pacientes falharam ao dolutegravir com resistência na integrase. E essa resistência foi considerada uma resistência intermediária alta. Uma resistência de 15 a 30 vezes no full change do dolutegravir. Então, isso foi um ponto que deixou uma certa nota de cautela na utilização em larga escala do dolutegravir nesse tipo de contexto. De qualquer maneira, como foi superior ao lopinavir, ele também se integrou nas principais diretrizes como alternativa preferencial para o tratamento de segunda linha. Pelo preço, pela tolerabilidade, pelos poucos problemas em relação à interação farmacocinética, ele acabou dominando também esse território. Mas faltava um estudo que comparasse dolutegravir com o que hoje é o padrão ouro na classe dos IPs, que é o darunavir. Esse estudo veio com o Nádia, que já foi apresentado várias vezes aqui nessa conferência. E o Nádia pegou pacientes falhados, previamente, em primeira linha, com efavirense ou nevirapina, mas sempre contendo tenofovir. E o tipo de randomização do Nádia foi uma randomização fatorial. Inicialmente, eles eram randomizados para dolutegravir ou daruna. E, em seguida, esses pacientes, esses dois grupos eram randomizados dentro deles para continuar o tenofovir ou trocar para AZT. Isso é um pouco contra-intuitivo para nós, às vezes. A gente pegar um paciente que tem 80 mil de carviral tomando tenofovir, 3DC e efavirense, e o que eu vou fazer? Eu vou trocar o efavirense por dolutegravir. Dá a impressão de que a gente só está fazendo uma coisa, ele está mexendo pouco no tratamento. Mas fato é que, como foi demonstrado, a manutenção do tenofovir acabou sendo melhor do que a troca para AZT. Mas a questão é a eficácia. A eficácia, como o Dr. Soutor Ramirez também já mostrou, não teve diferença estatisticamente significativa entre os braços. Então, aqui é um contexto diferente do Downing. Aqui não houve vitória do dolutegravir em comparação com esse P, o daruna vir. E o que apareceu aqui, na verdade, foram 9 casos de resistência. O segmento foi um pouco além do segmento do Downing, foi até 96 semanas. E a gente vê 9 casos de resistência, incluindo casos com alto nível de resistência e resistência cruzada a bictegravir, principalmente no grupo de pacientes que usou AZT e não telofovir. Então, aqui a gente vê um ponto em que o darunavir tem uma utilidade. Ele pode ser capaz de resgatar uma segunda linha sem risco significativo de resistência no momento da falha dessa segunda linha, preservando classe terapêutica. Então, para pacientes que a adesão ou o acompanhamento é irregular, ele pode ser uma alternativa interessante nesse contexto. E o que é mais interessante, na verdade, do IP, é o fato de que ele também não depende muito da ação da lamivudina, como já foi mostrado aqui. A 184V, ela não, de fato, não atrapalha, não parece atrapalhar a eficácia de um esquema com terapia dupla com o 3TC e darunavir. Uma coisa que a gente está tentando juntar os dados em relação ao dolutegravir, os dados em relação aos IP já apareceram antes, apareceram justamente nesse estudo de nome lindo, eu adoro esse nome, MobDip. É um estudo que pegou pacientes num segmento de segunda linha, que era um estudo anterior, e que todos eles em uso de lopinavir ou darunavir. E esse estudo randomizou os pacientes para ficarem monoterapia com IP, numa época em que monoterapia era uma coisa bastante atraente ainda, mas um outro grupo falou, vamos tentar deixar a lamivudina. Essa lamivudina que não tem ação, essa lamivudina que 95% tinha um 184V. Então aqui a gente tem documentado a presença de um 184V num momento de passagem para a terapia dupla. E o que se viu foi que a diferença era enorme. Quando os pacientes eram colocados em monoterapia, a queda da eficácia virológica, a queda da supressão viral era bastante rápida. Quando eles eram mantidos com 3TC, que teoricamente teria resistência completa, praticamente não houve falha virológica. E nenhum desses casos de falha virológica, de fato, foi falha do esquema. Era um paciente que abandonou, era um paciente que estava com problemas de adesão e quando voltou a aderir, voltou a ficar suprimido. Então não houve um problema de eficácia virológica, de potência virológica com o esquema de IPR e lamivudina, mesmo com resistência completa. Agora, para aqueles que ainda ficam um pouco receosos desse tipo de estratégia, de fazer duas drogas, sendo que uma com resistência completa, existem outras alternativas. Aqui é o estudo do ALIS. A gente, curiosamente, tem muito pouco dado de estudo clínico controlado com darunavir e dolutegravir. Os dados eram muito mais de estudos retrospectivos. O do ALIS veio tentar contribuir para esse nicho. O do ALIS foi um estudo que pegou pacientes em uso de darunavir e dois análogos e que estivessem adequadamente suprimidos, mas a beleza do do ALIS é que, ao contrário de outros estudos, como o Tango, o Salsa, com o dolutegravir e lamivudina, nesse estudo aqui, você não precisava ter uma história, uma ausência de falha virológica prévia. Não fazia diferença para a inclusão no estudo. Bastava não ter histórico de uso ou de falha de libidora de integrase. Então, esses pacientes estavam tomando tenofovir 3TC ou dois análogos, COSQR e darunavir, e foram randomizados para manter esse esquema ou trocar esse esquema para dolutegravir e darunavir. Esses dados, inicialmente, foram apresentados no Congresso do México, em 2019, já publicados na Open Forum for Infectious Disease em 2020, e eles confirmaram a não inferioridade dessa estratégia de fazer daruno e dolutegravir, podendo abrir mão da classe dos análogos para manter a supressão viral. O estudo, na verdade, não conseguiu recrutar todos os pacientes desejados, mas mesmo com um número menor, foi possível demonstrar a não inferioridade, a não diferença e não inferioridade no uso de darunavir e dolutegravir. Já houve um update desse estudo, agora da semana, no Congresso de Ex-2022, agora em Montreal, e com dados mais à frente, mostrando que, na semana 48, a eficácia continua bastante semelhante entre os dois braços e continua sendo possível demonstrar uma não inferioridade do uso de dolutegravir daruna em comparação com a manutenção de darunavir-2-análogos. Então, a gente tem algumas alternativas com darunavir, permitindo a retirada do tenofovir, por exemplo, e a manutenção da supressão viral, seja com lamivudina, mesmo no contexto de paciente com falha virológica prévia, seja com dolutegravir. Falando rapidamente de terceira linha, a terceira linha é uma etapa um pouco além em relação à falha virológica, a gente tem esse estudo de terceira linha, que é uma CTG, o CTG 5288, que foi coordenado pela doutora Beatriz Grinstein, nossa coordenadora de estudos clínicos em HIV lá da Fiocruz, e ele é um estudo complexo, mas ele é um estudo de estratégia, ele é um estudo que visa a estratégia terapêutica, como se fosse a criação de uma estratégia para pacientes em falha de terceira linha, principalmente em falha de lopinavir. Então, pegou pacientes que estavam falhando a esquemas semelhantes e foi colocando em diversas coortes de acordo com a situação de resistência. Não tinha mutação para lopinavir, continuava com lopinavir. Se tinha resistência a lopinavir, mas fosse sensível a darunavir e a travirina, ele era colocado ou em darunavir, raltegravir e análogos, ou raltegravir, darunavir e a travirina. Em qualquer outra circunstância, você simplesmente faria o melhor esquema baseado na gerantipagem. E esse estudo mostrou que a única coisa realmente ruim é você tentar manter um índice de protease que está em falha, porque provavelmente vai continuar em falha, seja por resistência, seja por tolerabilidade. Todas as outras estratégias com o darunavir foi, na casa, acima de 80%, a não ser no grupo D, por exemplo, que era um grupo de pacientes já com muita resistência. É claro que a gente pode pegar e pensar, por exemplo, num paciente em terceira linha e tentar resgatar com análogos e dolutegravir. O dolutegravir é o mesmo que a gente faz na segunda linha. Os análogos provavelmente não têm grande diferença também. Mas há uma diferença do ponto de vista de consequência, porque esses pacientes já começaram a perder a protease. Se você arriscar o uso de inibidor de integrase e perder a integrase também, ele vai rapidamente caminhar por uma situação de multifalha, uma situação em que a gente vai ter muita dificuldade de resgatar esse paciente, ter drogas ativas para resgatar o paciente. Então, concluindo, o papel dos IPs, tem uma questão da ausência de perefeitos significativos em sistema nervoso central e possível melhora de alguns scores de qualidade de vida e de sono para a troca para o daronavir. Uma barreira genética que permite esquemas de terapia dupla com 3TC ou sem NUCs, mesmo em pacientes com histórico de falha virológica. A segunda linha com IT e TRN reciclados, o inibidor de integrase pode ser feito e provavelmente tem um risco menor de selecionar mutações de resistência do que a segunda linha com dolo e dois análogos. Em esquemas de terceira linha e multifalhados, ainda tem um papel predominante. Eu agradeço a atenção de vocês, muito obrigado. Estou bem no tempo, hein? Impressionante. Estou bem no tempo.